O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas três dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes, que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse, Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse, Quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Jesus anunciava a boa nova do reino ao povo. E os Evangelhos falam que em alguns momentos havia tanta gente que Jesus e seus discípulos ficavam apertados, pressionados pelo povo. Mas Jesus reservava alguns momentos para ficar a sós com os seus discípulos, para instruí-los, porque Ele os chamou para que fossem seus apóstolos, continuadores da sua missão e que, portanto, aprendessem as verdades a respeito do reino de Deus que Ele veio implantar. Jesus tinha um cuidado especial com os seus apóstolos, os doze. Não foi uma tarefa fácil, porque os discípulos de Jesus, os doze apóstolos, eles acolheram o convite de Jesus, o chamado de Jesus, mas não tinham claro qual seria a verdadeira missão deles. Então, foi um processo lento em que Jesus procurava instruí-los e eles nem sempre compreendiam ou aceitavam a proposta de Jesus. e nós ouvimos o evangelho de hoje bem claro como Jesus faz uma proposta, Jesus tem um pensamento e os discípulos não entendem, pensam uma outra coisa. Jesus busca o reino de Deus e os discípulos buscam um reino humano por isso Jesus fala que ele vai ser entregue nas mãos dos homens que eles o matarão e que após três dias ele ressuscitará. E os discípulos não compreendem estas palavras e têm medo de perguntar. Por que eles têm medo de perguntar? Porque aquilo que Jesus estava falando eles não queriam ouvir. tinham medo porque eles não queriam aceitar aquilo que Jesus estava falando. Sabem quando uma coisa não nos agrada? Quando ouvimos algo que é contrário a nossa vontade? Nós nos fazemos de surdos. Nós fazemos de tudo para evitar aquele discurso. e assim os discípulos de Jesus estavam fazendo. Não queriam que Jesus não queriam ouvir Jesus falar de perseguição de morte de sofrimento. Por isso quando chegam em casa e Jesus lhes pergunta o que era que vocês estavam discutindo pelo caminho? E eles ficam calados. Não respondem. Porque eles sabem que estavam falando de algo contrário aquilo que Jesus estava propondo. enquanto Jesus estava falando de entrega de sofrimento eles estavam discutindo quem seria o maior quem seria o maior entre eles. Portanto eles achavam que Jesus indo para Jerusalém em Jerusalém ele iria estabelecer um reino Jesus seria o rei e eles como seus discípulos ocupariam os cargos mais importantes deste reino. Certamente os primeiros chamados achavam que eles seriam aqueles a ocupar os cargos mais importantes por exemplo Pedro João Tiago André os primeiros chamados certamente quem de nós vai ocupar os cargos mais importantes certamente diziam sou eu porque fui primeiro chamado por ele e cada um colocava as suas as condições colocavam as suas qualidades para que ocupassem os cargos mais importantes neste suposto reino que Jesus iria estabelecer e Jesus então lhes diz se alguém quiser ser o primeiro que seja o último de todos e aquele que serve a todos o reino que Jesus veio anunciar é um reino que exige prontidão que exige humildade dedicação e sobretudo um grande desejo de servir não é um reino humano onde as pessoas buscam o sucesso buscam os primeiros lugares onde as pessoas procuram lugar de destaque e tirar proveito para si próprio precisa aprender do próprio Jesus precisa olhar para ele e seguir os seus ensinamentos e agir como ele agiu é uma mensagem muito importante para nós em todos os tempos nós que estamos na igreja que pertencemos a uma comunidade a um grupo a um movimento qual a motivação para estar nesta comunidade cristã qual a motivação para seguir Jesus será que eu quero seguir Jesus para servir como ele serviu para dar a vida como ele deu a vida para buscar o bem dos irmãos se eu sou capaz de sacrificar a minha vontade a mim mesmo para dedicar-se aos outros se alguém na igreja busca o lugar de destaque pode mudar de direção porque a igreja não é o lugar para o sucesso é o lugar para o serviço a igreja assim como a sociedade precisa de líderes mas liderar não quer dizer dominar não quer dizer servir-se mas quer dizer agir com os sentimentos de Jesus e fazer como Jesus fez Jesus foi o líder chamou os discípulos chamou os apóstolos e tantas pessoas que o seguiram Jesus liderava mas como era o seu modo de liderar servindo doando a si mesmo o seu tempo e até a sua vida portanto nós precisamos aprender sempre de Jesus voltar sempre para ele o nosso olhar para ele não podemos nos deixar dominar por aquilo que o Papa Francisco chama de mundanismo espiritual o Papa Francisco diz o mundanismo espiritual que se esconde por detrás de aparência de generosidade e até mesmo de amor à igreja é buscar em vez da glória do Senhor a glória humana e o bem-estar pessoal e diz ainda este obscuro mundanismo manifesta-se algumas atitudes aparentemente opostas mas com a mesma pretensão de dominar o espaço da igreja e alguns a um cuidado exibicionista da liturgia da doutrina e do prestígio da igreja mas não se preocupam que o evangelho adquira uma real inserção no povo fiel de Deus e nas necessidades concretas da história assim a vida da igreja transforma-se em uma peça de museu ou uma possessão de poucos em outros o próprio mundanismo espiritual esconde-se por detrás do facinho de poder mostrar conquistas sociais e políticas ou em uma vanglória ligada a gestão de assuntos práticos ou atração pelas dinâmicas de autoestima e de realização autorreferencial neste contexto alimenta-se a vanglória de quantos se contentam em ter algum poder e preferem ser generais de exércitos derrotados antes antes que simples soldados de um batalhão que deve continuar a lutar Jesus para ensinar os apóstolos ainda coloca uma criança no meio deles e dizendo quem acolhe uma criança é ele que está acolhendo e que precisa portanto para acolher Jesus ter a simplicidade ter a humildade de coração a confiança no Senhor não ser ambicioso não buscar coisas grandiosas mas colocar-se com disponibilidade é isso que se espera daqueles que são verdadeiros discípulos missionários que procuram de fato seguir o Senhor com fidelidade e carregando a sua cruz para poder chegar à ressurreição louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado